Sejam todos bem-vindos ao Portos na Cozinha, exatamente um quadro que existia aqui no canal há 4 anos atrás que agora está de volta, reformulado e com tudo novo toda sexta-feira aqui pra vocês. E pra quem não conhece esse quadro, gente, é um quadro de receitas rápidas pra você fazer em casa mesmo, assim, quando bater aquela fome. E são receitas muito práticas e saborosas. E pra dar início a esse comeback, que tal um bolo de caneca saborosíssimo? Vamos começar então com os ingredientes que você vai precisar de 1 ovo, 2 colheres de sopa de achocolatado em pó, 3 colheres de sopa rasas de açúcar, 4 colheres rasas de farinha de trigo, 1 colher de sopa de óleo, 1 colher de café rasa de fermento em pó e 4 colheres de sopa de leite. Você pode também estar fazendo uma calda, né? Na calda vai 2 colheres de sopa de achocolatado em pó, 1 colher de sopa de margarina e meia xícara de leite. Depois de juntar todos os ingredientes, vamos para o modo de preparo que é o mais fácil de tudo. Você vai pegar a sua caneca, colocar todos os ingredientes e mexer. Mexe até a massa ficar homogênea e depois leve ao microondas por 3 minutos. Lembrando sempre de dar uma olhadinha ali pra ver se não vai transbordar e tudo mais. Mas até então vai ficar bem tranquilo. E pra fazer a calda, você vai colocar em uma panela os ingredientes, levar ao forno médio e misturar até obter uma consistência grossa. Não precisa ser aquela consistência de brigadeiro, mas de uma calda mesmo. E depois que o bolo estiver pronto na sua caneca, você vai simplesmente despejar essa calda maravilhosa por cima do seu bolo. E está pronto! Simples, rápido e saboroso. Experimente aí, me conte como é que foi, me diz se gostou e marque a gente nos stories se você fizer essa receita que vamos compartilhar de volta. E é isso, eu sou o Rick, muito obrigado pela companhia!